A apresentação, Kleber Bem-Venhu. O que eu chamo até de voluntarismo, que é de sair fazendo, mas tem também uma dimensão de profissionalismo, de organização, de gestão, uma atitude de ajuda com começo, meio e fim, com muita responsabilidade. E é nesse sentido que eu trago para o programa uma das entidades que é referência nacional, estadual e nacional, que é o Instituto Cultural Floresta. Eu recebo o meu amigo Cláudio Goldstein, presidente do Conselho do Instituto, que desde 2016 atua com ações de solidariedade e apoio à segurança pública e depois ampliou também as suas abordagens. O Cláudio é empresário, tem mais de 25 anos de atuação no mercado imobiliário, nas áreas de desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais. Nesse período já participou da gestão de várias entidades, como a Federação, a DVB, dentre outras. Bom dia, Cláudio. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Prazer é meu. Bom dia a toda a tua audiência. Maravilha. Tia, eu queria começar por isso, Cláudio, até sob o ponto de vista pessoal mesmo. De onde vem esse ímpeto pessoal por ajudar, por fazer pelos outros, por organizar ações desse tipo? Antes até de entrar no Instituto, enfim, o que motiva um cara como tu para fazer isso? Bom, é uma pergunta complexa, mas parte, vem de exemplos. Eu acompanhei isso muito dos meus avós, do meu pai, principalmente durante anos e anos, sempre com a empresa se envolvendo em auxiliar, em ajudar alguma causa ou alguma entidade. Então, isso é quase uma tradição, posso dizer? Te foi ensinado também. Exato. E com isso a gente cria essa situação, essa posição, que eu entendo que nós podemos ajudar, temos o dever moral de ajudar os outros. ajudar, quer seja indiretamente, através de alguma iniciativa para melhorar a qualidade do ensino, educação ou entregar melhores equipamentos para as forças de segurança desempenharem o seu papel e ajudarem a manter a nossa sociedade mais segura, harmônica. E com isso, que nós possamos trabalhar, nos dedicar para trabalhar, produzir. E esse trabalho do Instituto Cultural Floresta, ele veio unir essa linha de pensamento, de dever moral de ajudar, uma vontade de ter um Estado, um país melhor, um grupo de amigos. e a partir dali, informalmente, começamos a fazer várias iniciativas. E depois criou-se o Instituto Cultural Floresta. Isso, já vamos chegar nele. Tu falaste aí duas vezes, dever moral, né? Porque tem uma parcela dos estudiosos, dos intelectuais, que dizem aquela frase de que o papel social de um empresário é gerar emprego e cuidar da sua empresa e ponto final. Mas vocês vão além, né? Tu fala aqui de um dever moral para além de cuidar de uma empresa ou de ser empreendedor, tem uma entrega ainda maior. É um pouco isso a proposta do voluntariado, né? Exatamente. Porque cuidar da nossa empresa ou da nossa família, enfim, é algo que não teria como ser diferente e nós fazemos no dia a dia, né? Essa preocupação, mas muitas vezes esse trabalho, essa dedicação para uma empresa, para um negócio, ele é, vamos dizer assim, desperdiçado se nós estamos com aquele negócio, com a empresa, com aquela atividade econômica, num ambiente que é inseguro. Com qualidade de ensino ruim, que as crianças vão ter mais dificuldade de avançar e ter uma boa formação. Então, nós temos que ampliar, expandir um pouco. E essa é a ideia. Maravilha. E aí me conta mesmo, como é que surgiu, como é que foi numa roda de café, onde é que surgiu a ideia do Instituto Cultural Flores? A ideia, ela surgiu, enfim, de uma forma espontânea. Como normalmente surgem as boas ideias. Boas ideias, né? Vários amigos, nós estávamos num grupo ali de uns oito, nove amigos e criamos um grupo de WhatsApp. Na época, nós já nos relacionávamos, amigos muito próximos. Criamos um grupo de WhatsApp para tratar de assuntos que eram problemas no nosso estado e na nossa cidade. E começamos a nos dar conta que as ideias eram parecidas, as preocupações também. E começamos a pensar o que nós poderíamos fazer. E um dos pontos mais importantes nas conversas e de maior preocupação era o tema da segurança pública. Mas o que nós podemos fazer para ter um ambiente mais seguro? Bom, primeiro de tudo, nós temos que cuidar das crianças que são vulneráveis, que estão ao alcance da criminalidade, sendo desviadas, não podendo se dedicar para os estudos. E a ideia era, então, criar uma entidade ou um projeto no primeiro momento para levar uma qualidade de ensino ou atividades complementares para dentro das escolas, no contraturno, enfim. Começaram a surgir várias ideias, vários projetos. E com isso, no médio e longo prazo, melhorando a qualidade de ensino, você tem uma melhora na segurança. Porém, Porto Alegre já estava com uma situação muito grave. Naqueles anos de 2015 e 2016, Porto Alegre estava entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com indicadores altíssimos. E ocorreu um fato muito triste, traumático, que nos fez dar uma desviada da prioridade, que seriam projetos de médio e longo prazo ligados à educação, e focar em curto prazo para melhorar a segurança, ajudando as forças de segurança pública. Qual foi o episódio? Foi o latrocínio, uma tentativa, mas foi uma mãe na frente de uma escola. Ah, no bairro Higienópolis. Exato, que levou um tiro, foi assaltada, estava dentro do carro, faleceu na frente dos filhos. E aí, daí é que veio, então, as primeiras iniciativas e o raciocínio também sobre a lei de incentivo à segurança, que hoje se chama PSEG. Tinha algum precedente na Assembleia, se bem eu me lembro ali, da deputada Anne Ortiz, do deputado Santini. Aí surgiu a ideia de vocês também inovarem em termos legislativos. E eu conto também, testemunhando isso, porque eu estava no governo, nessa época, chefe da Casa Civil, e acompanhei, porque foi uma inovação legislativa também, né? E muito bacana que veio da sociedade, o governo teve que interpretar, adaptar. Como é que surgiu isso, Cláudio? A ideia surgiu, como nós estávamos tratando, antes de nos dedicarmos para o tema segurança pública, em caráter emergencial, nós estávamos pensando em projetos para educação, ligados à cultura, nós já pensávamos em como criar projetos que pudessem ser enquadrados e utilizar a lei de incentivo à cultura, para serem desenvolvidos. Então, quando nós resolvemos desviar e focar na segurança pública, nós sentimos essa mesma necessidade, buscar uma forma de levar um financiamento direto para a aquisição de equipamentos, com a destinação de uma parcela, de uma fração dos impostos de algumas empresas, do ICMS, para que fossem comprados de forma mais rápida, mais econômica, até mais transparente, determinados itens. E nos deparamos ali com uma situação que já existia, de fato, um projeto parecido do deputado Santini, mas que não tinha avançado, porque o projeto envolvendo questões tributárias tem que partir do Executivo, não pode partir do Legislativo. E nós também buscamos informações sobre um projeto que nós descobrimos que havia sido tentado no Rio de Janeiro, parecido na época que o secretário de Segurança do Rio era o Beltrame, aqui de Santa Maria. Então, o Beltrame nos alertou para um ponto muito importante. O Rio é um mundo à parte, mas ele disse, olha, no Rio de Janeiro o projeto partiu do Executivo, a tentativa partiu do Executivo, porém não tinha se feito nenhuma mobilização com os deputados ou com a sociedade civil, foi mais um projeto encaminhado para a Assembleia e não foi adiante. E daí veio a ideia, através do Instituto Floresta Recém-Criado, de identificar quais seriam as demandas de alguns setores da segurança pública, de um determinado departamento da Polícia Civil e de outros departamentos da Brigada Militar, e captar doações sem nenhum tipo de incentivo, comprar aqueles itens, entregar e mostrar que é possível, com alguma negociação direta e com a agilidade do setor privado, entregar esses equipamentos de primeira linha para as forças de segurança e o impacto que isso possivelmente teria. De uma maneira mais rápida e mais barata. Mais rápido e mais barato e com, vamos dizer assim, uma demonstração de reconhecimento, de valorização, de preocupação com aqueles servidores que cuidam da nossa segurança. E daí que surgiu o início da nossa tratativa com o governo, na época, que não acreditava que nós fôssemos colocar nem metade do que estava planejado de pé, mas deu tudo certo. E como é que está hoje a execução? Esses dias eu fui em Caxias, até recebi uma homenagem lá, falaram muito e tal, de quanto eles se beneficiaram, a Brigada Militar lá, da Lei de Incentivo à Segurança do PSEC. Como é que está hoje a execução da lei, Cláudio? Hoje a lei está funcionando de uma maneira bem próxima do que foi idealizada, e ela consegue viabilizar a entrega, por mais que ainda existam algumas barreiras burocráticas para a aquisição dos itens, nós imaginávamos lá no início fazer algo tão simples e de operação e desenvolvimento feito diretamente por algum ente privado, como o Instituto Floresta, ou a OAB, ou alguma entidade que poderia captar os recursos, entregar os equipamentos e permitir que o empresário que doou aquele recurso, a empresa que doou aquele recurso, tivesse um abatimento daqueles 5% do seu ICMS. Mas como na segurança pública os itens, muitos dos itens, são itens controlados, então isso ficou um pouco mais engessado. Apesar disso, tem funcionado bem. Nos últimos três anos foram destinados quase 150 milhões de reais via de ICMS carimbado para aquisição de determinados itens para as polícias e esses itens são pré-aprovados a partir de um projeto que é submetido para o Conselho do PSEG, que é o nome da lei, o nome do programa. O Conselho aprova, a Secretaria de Segurança aprova e a partir daquele momento pode-se captar os recursos para comprar aquele equipamento. Cláudio, certamente teve uma jornada, tem uma jornada aí, toda ação de voluntariado tem, a do Instituto Cultural Floresta não menos, uma jornada de interação com os governos, que é na veia a iniciativa privada lidando com os governos. Como é que é essa caminhada aí de lidar com governos? Tu que é um cara completamente da iniciativa privada. Cleber, é complicado, mas como tu dissesse, nós estamos acostumados pela iniciativa privada a lidar com governos ou com os órgãos públicos, muitos têm uma certa burocracia, um engessamento, e é péssimo, não tem como culpar uma pessoa só, esse tipo de burocracia e engessamento é construído por uma infinidade de... De histórico, né? É, são leis e leis, centenas, às vezes milhares de normas e leis que precisam ser... E que o servidor também fica ele mesmo engessado. O servidor fica engessado, né? Então, em alguns casos, na nossa atuação do Instituto Floresta, várias vezes nós percebemos que o engessamento era porque o próprio servidor tinha receio de usar a caneta, porque se acontece alguma coisa errada, é feito algo de forma a ser questionado posteriormente, por isso a gente toma todo o cuidado com qualquer iniciativa, o CPF daquele servidor responde, né? E no caso, se é alguém do executivo, pode ter algum tipo de implicação ainda maior, né? Responsabilizado no CPF, enfim, ter o seu mandato caçado ou ficar inelegível. Então, todo esse cuidado nós temos sempre e mesmo assim nós conseguimos dar uma agilidade muito maior, entregar as coisas mais rápido e bem mais barato. Bacana. Qual é hoje o olhar, o posicionamento do Instituto Cultural Floresta? Como é que vocês se posicionam hoje? Com que trabalho? Qual é a jornada de vocês, Claudio? Nossa missão é tornar o Rio Grande do Sul um lugar melhor para viver e prosperar. É o nosso slogan, é o nosso objetivo. E sempre fazer isso através de iniciativas para melhorar a qualidade de ensino e a qualidade da segurança pública. Nos envolvemos na pandemia bastante, no tema de saúde, mas nós entramos no assunto, no tema de nos envolver e ajudar na época da pandemia. Acabamos atendendo, enfim, demandas do Rio Grande do Sul inteiro. O que vocês ajudaram ali? Nós começamos ajudando a comprar e conseguir máscaras descartáveis para os operadores de segurança, para as polícias, porque continuavam trabalhando. Então, começou ali o envolvimento, mas imediatamente surgiram demandas de hospitais, enfim, de órgãos públicos, e um pedido de ajuda maior e os doadores, amigos, pessoas próximas que já haviam doado para o Floresta no início do trabalho lá em 2017 para comprar os primeiros equipamentos para a segurança pública, começaram a nos cobrar e dizer, tá, é uma outra crise. Vamos ficar parado? O que o Floresta vai fazer para ajudar? E com isso nós começamos a usar a nossa expertise, a nossa, ou assim, pode dizer, quase um cacuete de tentar fazer as coisas de forma mais eficiente e mais barata, né? Porque é importante lembrar, nós doamos para o Floresta, os diretores doam, doam, doam muito mais tempo do que qualquer coisa, mas todos os diretores, conselheiros do Floresta são voluntários, né? Ninguém trabalha de forma remunerada. Então, nós tivemos que nos jogar de cabeça no tema da pandemia para ajudar não só as forças de segurança, que no início eram máscaras, conseguir álcool gel, não se conseguia mais álcool gel em lugar nenhum, né? Nas primeiras semanas era uma coisa muito, muito complicada e acabamos ajudando mais de 30 hospitais aqui no Rio Grande do Sul, adquirimos itens, materiais que foram distribuídos para quase 400 municípios, quase todo o estado, já na época da vacinação. Então, foi um trabalho que durou dois anos. Nesse meio tempo, compramos centenas de respiradores, que era muito difícil eu conseguir comprar, né? Fizemos uma ação bem bacana, que recuperou mais de 100 respiradores, que estavam com algum tipo de problema técnico, né? Algum defeito no equipamento, que estavam encostados em depósitos de hospitais por todo o estado. Então, a Polícia Civil recolhia esses equipamentos nas cidades do interior, mandava para Porto Alegre, nós montamos com alguns parceiros, com voluntários, uma oficina, que recuperava os respiradores e depois o respirador voltava. Então, foram várias práticas. Isso é muito genuíno, né, Cláudio? Claro, todos vocês gestores na iniciativa privada, mas vocês organizam realmente um processo de gestão, que vai lá desde a compra, da arrecadação, até ter um acompanhamento que aquele benefício chegue lá na ponta, né? Exato. Que é o outro problema do setor público, que nem sempre acontece no modelo padrão. Eu vejo que você se preocupa muito com esse processo de gestão, de fazer, chega lá onde precisa mesmo, né? Sim. Eu te diria que empatado com não fazer nada errado que possa prejudicar os voluntários e os doadores, é também a preocupação de prestar contas. E a prestação de contas, para nós, muito mais importante do que um relatório bem formatado, bonito, de 500 páginas, é efetivamente ir até a ponta, garantir que aquelas entregas estão sendo feitas. A gente tem feito isso bastante nessa crise das enchentes, fizemos isso o tempo todo. E, enfim, é isso que precisa nesse momento, né? Não só pela satisfação para quem está doando, mas também para quem está precisando. Para dar resultado mesmo. Ver que as pessoas estão preocupadas, né? Que nós estamos preocupados uns com os outros, que a gente quer que as pessoas estejam bem, e que essas crises passem logo. Tá, e aí me conta nas enchentes, como é que bateu em vocês? Como é que vocês começaram? Igual a pandemia, tá, vamos ter que ajudar nessa também? Como é que foi? Foi mais ou menos por acaso, né? Na verdade, nosso envolvimento com as enchentes começou naquela primeira semana de setembro de 23, quando teve a primeira enxurrada ali, que foi de 4 para 5 de setembro, se eu não estou equivocado. Ano passado, hein? Ano passado ainda. Nós soubemos, por contatos com o pessoal da Segurança Pública, que eles estavam com... Polícia Civil, Brigada Militar, enfim, bombeiros, toda a região do Vale do Taquari estava com muita dificuldade de comunicação, porque a correnteza do rio tinha derrubado várias antenas de celular. Então, no meio de uma madrugada, o Carlos Eduardo Viana, que é um dos diretores do Floresta e que vem dessa área de TI, de Telecom, ele reuniu alguns amigos, reuniram equipamentos e foram para lá para reativar antenas de rádio amador que existem em algumas cidades ali da região, ali em Roca Salles, ali perto de Moçum, tem perto de Estrela, ali tem outra. Então, eles foram de madrugada para lá, porque essas antenas potencializadas ali, o sinal mais forte, permitiria a comunicação. E ali nos envolvemos um pouco. Em novembro, quando veio de novo uma enxurrada e ocorreu mesmo um problema parecido, os equipamentos para as antenas de rádio já estavam lá. Nós cogitamos em novembro, no final da crise, quando passou aquelas semanas, duas semanas mais agudas, que nós acabamos ajudando com cestas básicas, com material de higiene, limpeza, e providenciamos geradores e alguns outros itens, mas nós ficamos com a vontade de pensar numa forma de ajudar que não faltasse recurso para comunicação entre as equipes de socorro e de segurança numa crise daquelas. Mas a crise passou, passou de dezembro, janeiro, né? Mal sabia que tem uma muito maior. E veio uma muito maior. Quando essa crise veio ali no dia 1º, no dia 2, aí uma questão pessoal, vários amigos que participam de trilhas com jipes e tal, nós começamos a nos mobilizar ali no dia 2 para retirar os moradores da região das ilhas, porque a gente sabia que ia subir, ninguém imaginava que ia subir tanto o nível do rio. E percebendo que estava de novo dando problema de comunicação lá na região, nós resolvemos, vamos tentar comprar algumas antenas de Starlink para entregar para a Polícia Civil, Brigada Militar, lá da região do Vale do Itacoari, para eles terem internet. E pensamos em comprar 10 antenas. 10 é muito, né? 10 custa quase 4 mil reais cada kit. Vamos dizer que nós vamos comprar 5. Se a gente captar mais, se a gente compra mais. E aí nós fizemos na sexta-feira, se eu não me engano, no dia 3 de maio, uma postagem na rede do Floresta e junto um vídeo mostrando o que estava acontecendo na região das ilhas, né? A necessidade de resgatar as pessoas e a água subindo muito rápido. E aquilo tomou uma proporção que no sábado, 24 horas ou 30 horas depois, nós tínhamos recurso para comprar os primeiros 100 Starlinks. Agindo, Jacinto. E aí a coisa não... De 5 foi para 100. E acabamos naquela semana comprando 330 o total. Só que aí é a coisa da... E ajudaram com um monte de coisa. E a coisa da agilidade, da velocidade do privado, né? Num sábado nós começamos a conversar com um, com outro, com amigos e amigos. Desde a leitura da necessidade, né? A leitura da necessidade mais precisa. Precisa de antena para até a... Preciso me comunicar. Esse era o ponto. Aí tinha a ideia das antenas. Nós conseguimos o Leonardo Pração, que é o presidente do instituto. Ele estava preso em São Paulo, que o aeroporto tinha fechado já em Porto Alegre, na sexta-feira. De lá nós fazíamos os contatos. Se conseguiu, descobriu o contato na Starlink nos Estados Unidos. Ah, que legal. E o contato com a rede de varejo aqui em Falzileira. Com o próprio Elon Musk. Não, quase. Com o próprio. Que é a rede de varejo que representa, que vende a Starlink aqui no Brasil. Porque nós tentávamos ligar para o site, para o telefone divulgado do site da loja, e dizia, ó, queremos comprar 100 antenas. Esse cara estava louco. E dava bola. Parecido com o secretário, na época, o Schirmer, né? Quando nós dissemos que íamos doar 15 milhões de reais em equipamento de segurança pública, ele não acreditou. E depois foi um grande parceiro do projeto. Exato. Foi um baita parceiro. Então, ali, nós conseguimos comprar as primeiras 100 antenas. Fizemos a compra no domingo. Segunda de manhã, elas foram carregadas num avião emprestado, cedido a Azul. Cedeu um avião de carga deles para trazer para Porto Alegre. Chegou meio-dia, segundo, em Porto Alegre. E, por coincidência, horas antes, a água já tinha invadido o centro da cidade, já tinha atingido o prédio da Procergs. Então, nós já estávamos com o Delegacia Online fora do ar, 190 fora do ar, uma série de dificuldades. Detran. E aí, então, na segunda noite, nós já estávamos com todas as antenas configuradas. E aí tem muita história, né? Na segunda de tarde, não funcionava a configuração das antenas. Aí descobrimos que não podia usar o mesmo cartão de crédito para mais do que quatro antenas. Ah, tudo isso. E tudo... É aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que... Depois, quando está pronto para ligar na tomada, isso aí funcionou, é uma maravilha. E também sempre vai ter os que vão estar prontos para criticar, né? Exatamente. Ô, Cláudio, nós estamos nos encaminhando para o final, mas, quer dizer, o que botou a tudo isso, né? A história do próprio Instituto Cultural Floresta, a tua, do Leonardo, enfim, da iniciativa de vocês, e do voluntariado como um todo, é uma palavrinha que se chama credibilidade, né? Porque, vejam, vocês têm, inclusive, fluxo de dinheiro, né? E as delicadezas de lidar com tudo isso, de fazer auditagem interna, de ter essa transparência, é um desafio manter essa marca da credibilidade que vocês construíram, né? É um desafio e isso é... Por si só já seria um desafio essa situação de, como eu costumo dizer, o Instituto Floresta não tem recursos próprios, não usa recursos públicos, não recebe dinheiro de emenda parlamentar, de nada, já foi oferecido, nunca aceitamos e tentamos sempre ter a maior transparência possível, né? E abertos para auditorias, enfim. Mas a premissa é muito simples, né? Nós estamos lidando com o dinheiro dos outros e esses outros, na maioria das vezes, são amigos, parceiros de negócios, dos clientes, né? Dos diretores da entidade. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com isso. Tem uma irmandade, um relacionamento, tem esse quê de amizade também ali, né? Que também é um dos motores do voluntariado, né? Os trilheiros, os jipeiros. Era gente amiga uma da outra, né? Exatamente. E foram muitos, muitos voluntários, né? Nós fazemos um trabalho todo voltado no Instituto Floresta para ajudar os órgãos de segurança, fizeram um trabalho fantástico nas enchentes, mas graças aos voluntários, aos civis que estavam juntos em número muito maior e com mais equipamentos e que nós tratamos de ajudar na medida do possível com combustível, com peças, com... Nós, durante os primeiros 15 dias da enchente, nós adquirimos mais de 40 barcos. 40 barcos. 2.500 roupas longues, né? De neoprene, porque a água já estava fria e esfriou nas terceira semana ali ainda mais, segunda semana ainda mais. Milhares de lanternas, botas de borracha, coletes de salva-vidas. Então, uma série de outros itens distribuídos para os policiais e para os civis que estavam trabalhando no resgate. Imagina se não tivesse vocês. Vocês e outros que ajudam. E outros muitos. Vocês, claro, né? Realmente é um dado marcante desse episódio, né? O papel do... E agora você está dando detalhes aí de itens e coisas que a dimensão da ajuda é maior do que a aparência possa imaginar. E eu, para concluir, Cláudio, imagino que no meio desse caminho também vem algum preconceito, algum nariz torcido, algum... Ah, o que esses empresários estão vindo? Mesmo assim, tem que enfrentar essa jornada e de algum olhar meio torto, eventualmente, né? Ah, tem que. Tem que enfrentar. Eu sou de responder e enfrentar. Os caranguejinhos sempre puxando. Quando merece resposta, sim. É, porque às vezes não merece. Às vezes a gente vê só teorias conspiratórias malucas, né? Envolvendo o nome do Floresta ou dos diretores, enfim. É isso, a gente nem dá bola, porque seria dar atenção demais para quem lança essas bobagens. Mas, muitas vezes, quando surge algum questionamento, alguma dúvida, nós fazemos questão de... De responder. De responder, levar a pessoa até a linha de frente, para olhar, entender, ver a dimensão, né? Da coisa. Assim como nós fizemos com pessoas que não nos conheciam direito, queriam ajudar, ouviram falar, e nós levamos dezenas de pessoas para fazer visitas no nosso centro de distribuição, que o Shopping Guatemi nos emprestou a 5 mil metros de estacionamento e funcionou durante dois meses. Então, é bastante trabalho. E para concluir rapidinho, daqui para frente, o Instituto Floresta segue na missão? Nós encerramos a missão de acolhimento, de distribuição de mantimentos e nós estamos focados hoje numa missão que estamos entregando nesses próximos dias já a primeira escola, que aí voltando para o tema educação, que é um dos nossos pilares. Então, nós estamos já trabalhando em cinco escolas que atendem entre 600 e mil alunos cada uma para fazer a limpeza, o restauro, comprar móveis novos, equipamentos novos, computadores. E a primeira escola é uma escola no bairro Matias Velho, que chegou a ter três metros de água no alto do pátio. Querido, obrigado, parabéns pelo trabalho e pelo exemplo. Obrigado a vocês, inspirador como sempre. Obrigado, obrigado pelo tempo. Parabéns sempre as ordens. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.